Estamos de volta, estamos de volta com o Seleção Sport TV. Deixa eu fazer um registro rápido, que o programa está agitado hoje. Recebi aqui do Alexandre Morango o livro Quando a oportunidade se transforma em ouro, uma história da trajetória da Seleção Brasileira sob o comando de Rogério Micali. E dá o depoimento aqui para o livro. E esse é um relançamento, nós estamos chegando aí as compras de Natal, né? Olha aqui, meu amigo Marcos Eduardo Neves, goleiro do time da TV da Rádio Globo, na Copa SES. A gente nunca ouve um homem como Heleno. Tem uma nova edição aí nas livrarias. Obrigado, Marcos, pela dedicatória carinhosa. O Alexandre também que me enviou o livro. Eu sempre gosto de fazer aqui esse registro. E só para não ficar devendo, tem um trechinho agora a mais.